Agora, no nosso momento de comissões, que nós sempre gostamos de falar sobre assuntos diversos, hoje vai chegar a vez do Dr. Fernando Netinho, que é vice-presidente da Comissão do Código de Defesa do Consumidor. Isso hoje é o nosso maior instrumento de defesa, junto com a Constituição, do cidadão brasileiro. E quem nunca escutou, quem aguenta mais ligações intermináveis e contratos de fidelidade, como se, por exemplo, compra um celular, olha, você tem que ficar um ano com esse celular para depois trocar. Ou seja, há uma imposição, né, Fernando, para a gente, de tudo. Isso mesmo, Sérgio. Primeiramente, quero agradecer o convite de poder falar um pouquinho sobre o direito do consumidor e, realmente, esse assunto é um assunto que incomoda todo mundo, né? Contrato de fidelidade é uma questão muito delicada porque, muitas vezes, você entra num serviço que você sequer sabe quais as condições desse prazo de fidelidade, qual tipo de condição você precisa cumprir, qual o valor de uma eventual multa por quebra de fidelidade. Então, é um assunto que traz muita discussão e, muitas vezes, são questões que são colocadas à justiça para serem definidas, né? E quase sempre existem irregularidades cometidas pelas empresas e isso acaba ensejando um processo judicial, indenizações e etc. Fernando, essa é uma matéria, na verdade, o Código Consumidor, depois que ele entra em vigor, demora um pouco para engrenar, eu sempre comento isso aqui, né, sobre a dificuldade de ele entrar e, realmente, em nosso ordenamento, porque havia nossos magistrados antigos, sempre usavam a responsabilidade civil para tudo e o nosso Código... Mas, depois que ele entrou no nosso ordenamento, é, talvez, uma principal ferramenta, assim, que o consumidor no Brasil tem. E nós estamos passando um momento totalmente, que era analógico para o digital, né? Então, é um clique que traz uma... Na verdade, perpetua uma empresa e você é cobrado um cartão de crédito e, às vezes, nem sabe. Um dia você olha a 3,50 reais, olha, foi um contrato que eu fiz, de alguns serviços e tudo mais. E, como no Brasil há um problema sério que não foi resolvido nunca, na concorrência, você tem três empresas, você tem quatro bancos, três empresas para tudo, você fica refém. E, como é que... E aí, agora, as pessoas, bom, querem atrás dos seus direitos, porque estão... É um momento de crise, por exemplo, vem lá uma conta, uma fidelidade de alguma coisa. Como que os tribunais estão resolvendo? Estão enfrentando mesmo? Ou estão... Eles estão... Ah, não, mas você assinou o contrato? Como é que é o enfrentamento para isso? Não, na maioria das vezes, os tribunais, eles adotam, em regra, o que vem sendo... O posicionamento atual da jurisprudência vem seguindo sempre uma linha de entendimento, mas sempre em benefício do consumidor, que é a parte mais fraca, a parte vulnerável da relação. E, assim, as empresas prestadoras de serviço precisam estabelecer regras mais claras. E não é o que acontece no dia a dia, né? Por exemplo, você tem uma linha de telefonia móvel com uma velocidade de internet e eu tenho certeza que todo mundo já recebeu um telefonema da sua própria operadora te oferecendo uma melhor velocidade, por exemplo. Aí eu te pergunto o seguinte, se você aceita migrar o seu plano dentro da mesma operadora, você acha que é justo uma cobrança de uma nova fidelidade, uma nova cláusula de fidelidade? Você fica preso por mais determinado prazo, mais determinado tempo, para poder se desvincular daquela empresa? É isso que vem acontecendo. Eles colocam fidelidade em mudança de plano, não avisam o valor da multa, né? Na maioria das vezes, a multa tem que ser limitada sempre a, no máximo, 10% do valor do contrato. E, assim, eles não estabelecem regras claras para o consumidor e acabam lesando, de fato. Mas eu tenho uma... O serviço que sempre acontece, isso é um serviço que pode ser hoje essencial. Isso aqui hoje é essencial para te viver. Você não ter um marketplace, uma empresa grande, e nosso programa não vai te poder falar, o Mercado Livre, por exemplo, ou uma outra empresa que esteja crescendo, ela não vai te dar uma fidelidade, ela não vai te obrigar. É um marketplace, ela vai te oferecer N produtos, inclusive os celulares. E aí os serviços essenciais, onde você tem... não tem concorrência. Você tem uma limitação de 4 ou 5 empresas. E aí eu te pergunto, o que você discute, eu discuto como advogado, é uma consequência de um sistema que está errado. Mas talvez qual é o grande problema seja... Não, eu preciso o quê? Aumentar a concorrência. Por exemplo, o 5G está aqui. Você não imagina que tenha outras empresas trazendo o 5G para poder disputar com essa? O porquê? Essa é a nossa colocação. O porquê? Por que a gente tem que sempre remediar? O advogado tem que entrar e remediar? E às vezes é uma causa perdida, uma luta perdida. Você vai ficar anos discutindo, e o entendimento vai mudar lá e na frente. Mas você fica preso. E aí, sistematicamente, você vai a uma audiência, ah, eu vou mudar a cláusula aqui, nesse caso, em audiência. Quer dizer, alguma coisa não tem... Você não acha que... Sim, o sistema como um todo tem alguns problemas, né? Como você bem mencionou, essa questão do monopólio entre poucas empresas traz essas consequências, né? Que elas usam e abusam do direito que elas acham que tem em detrimento do consumidor. E isso acaba gerando, inevitavelmente, processo judicial, né? Vai atolando o judiciário. E ocorre exatamente isso que você falou, porque esses casos ficam presos na justiça, como temos hoje o caso da telefonia fixa, né? Que é uma questão que já está... Quase ninguém mais tem telefone fixo, está em desuso, mas ainda existem discussões judiciais muito grandes envolvendo telefonia fixa. e que sequer foram decididas ainda. Então, quando isso for decidido, ninguém mais vai ter telefone fixo, entendeu? Então, o atraso do judiciário traz esse problema também. É outra coisa, eles condicionam também o telefone fixo até o plano para você ter... Quer dizer, é uma questão... Aí você pode pensar, mas você é advogado? Você está falando... Não, meu amigo, quando você entra no judiciário, as questões, os valores não são expressivos. Para o advogado é trabalho, mas os valores... Porque, por exemplo, uma assinatura, se você imaginar, é uma discussão de 300, 400, 500 reais, que você tem um trabalho, os seus donários são mínimos possíveis, atola o judiciário. Quer dizer, não é uma... Ninguém estava falando, olha, você quer acabar com o trabalho do advogado. Não, não é... É trabalho só, porque não é retorno econômico, porque é juizado especial. Sim, a maioria das vezes é juizado especial. E, assim, a gente entra também naquela questão dos valores muito baixos de indenizações, que são arbitradas, e isso traz uma série de problemas, porque atola o judiciário, não resolve as empresas, continuam cometendo as mesmas irregularidades, porque, para elas, compensa agir daquela forma, porque o custo de um processo para elas é irrisório, perto do que elas recebem, do que elas ganham, e a gente acaba entrando nessa bola de neve, né, de baixas indenizações, e o problema não é sanado nunca. Nunca. A gente fica na mão deles. Não, é um trabalho árduo, porque você tem que fazer pesquisa, você tem que comprovar, trazer jurisprudência, para demonstrar o teu direito lesado, algo que se torna, na verdade, algo habitual no mercado, e aí você não tem multa, e isso não reverte em multa para o advogado, porque você tem que ter uma multa firme. Como assim eu tenho que ser obrigado? Se eu quiser alguém me apresentar um serviço melhor, não, você está preso. Não, mas eu não deixei ele pagar, eu paguei a minha coisa. Por que eu tenho a obrigação de ficar preso a você, se eu paguei a... E aí, é banal, vai tendo muitos serviços, porque todo mundo fica indignado, entra na justiça. E aí tem audiência, fala, ah, tá bom, então perdoe isso aqui, a fidelidade, tira aqui. Quer dizer, aí você já teve o trabalho. Isso não reverteu, às vezes, nada para o advogado, em termos de honorários, porque o que sobra é pif, até a gasolina que você leva, vai até o se deslocar. Quer dizer, é uma sistemática que a gente está vendo, que já tem que ser decidida, o judiciário está aqui, nesse processo, e você não tem solução. Você não tem solução, porque se eles estão para decidir a questão da telefonia fixa, imagine se eu comprei, olha, eu comprei um celular, e se eu comprei um celular, e no caminho eu não gostei do celular? Não, você tem que estar, você tem que ficar com o plano de... Não, mas alguém me mandou coisa, mas eu paguei o celular, está vindo no meu cartão de crédito, mesmo que eu compre outro, por que eu tenho que ficar? Não, não, você tem que ficar. Quer dizer, qual a obrigatoriedade? Por que isso? Entendeu? Então, há sim uma necessidade da opinião pública, da população, se indignar com isso. Há uma necessidade de abertura de mercado, que só é promessa desde que agências reguladoras nasceram com uma finalidade lá em 97, 98, e depois foi se ampliando, tudo mais, como talvez ela se... Mas, quando que, até quando a gente vai ficar preso a esses sistemas e as regras que determinam, obrigam a gente, na verdade, enclausuram a gente? É, eu acho que isso tende a mudar com o tempo, né? Evidentemente, a gente precisa, eu até falo para os meus clientes que quando eles procuram a justiça para buscar um direito deles, eles estão exercendo a cidadania, porque eles estão ajudando a construir uma mudança de posicionamento, às vezes, do judiciário ou da própria empresa, das próprias empresas prestadoras de serviço, e assim, independente do valor, tem que se buscar o que é certo, né? E é isso que a gente faz, a gente tenta levar adiante os processos, trazer a justiça, fazer prevalecer a justiça, tem surgido muito caso de multa por quebra de fidelidade, e nessas condições, a empresa simplesmente coloca um valor, não apresenta o cálculo, não faz a cobrança da multa pelo prazo proporcional, porque a multa por quebra de fidelidade, ela se assemelha à multa de rescisão de contrato de locação, ela tem que ser cobrada proporcionalmente proporcionalmente ao período que falta para terminar o contrato. Não é isso que acontece, as empresas colocam o valor integral da multa, não obedecem à limitação dos 10% do contrato, então assim, uma série de abusos, práticas abusivas que vem acontecendo, e que tem que ser levadas ao judiciário. O exercício do direito é inquestionável, quando eu coloquei que nós estamos sendo atravancados, advogados trabalhando, é porque é um trabalho realmente incessante, que tem que ser feito, que às vezes chega até frustrante, porque você resolve um processo e depois vem o outro. Porque se você tivesse uma multa realmente colocada em cima das empresas que, por exemplo, te cobraram sem a proporcionalidade, uma multa salgada, né? Aí seria diferente, elas iam aprender a lição e provavelmente não cometeriam o mesmo erro. E se cometesse? Futuramente. Entendeu? Aí iam ter que arcar financeiramente, até o momento que elas iam avaliar melhor a conduta e mudar de posição. Esse é o ponto, não é o exercício da advocacia. Eu acho que é perfeito. O que eu estou dizendo é que nós advogados, eu conversei com um programa, com uma psicóloga, e a gente estava falando do que é difícil para o advogado, porque ele vive em razão da expectativa de um direito acontecer. E esse direito, às vezes, ele demora. Tem um tempo absurdo o que gera ansiedade ao cliente e gera ansiedade ao advogado. Imagina um advogado, você chega no seu escritório, você com outros problemas, com uma ação dessa. Aí você vai parar, vai pesquisar, vai no código consumidor, vai no giro de prudência, você faz uma ação desse tamanho, você pesquisa, você faz, aí você vai no giro de especial. Aí chega um, alguém na empresa, tá bom, vai, então eu não vou cobrar. Quer dizer, e aí o valor, então qual é a valorização? Estou falando em valorização nesse aspecto aqui, específico assim, do advogado, do trabalho que é feito. Então, isso gera, esse é um ponto que é importantíssimo. E a outra coisa, é lógico, o exercício que o cidadão, que o cidadão brasileiro tem através do código consumidor, da proteção. E aí, o que nós estamos conversando é, olha, eles não resolveram a questão da telefonia. E aí, pontualmente, eu entro com a ação, eu vou discutir, em audiência, brigar, aí eles mudam a ação. E aí cometem outra coisa, aí o teu cliente volta, aí fica um ciclo. E a gente não consegue ter um serviço bom, porque o serviço, eles vendem, se fizer uma medição, eles te vendem 300 MB, mas te entregam 30 MB, e não adianta falar que não, porque não funciona. E é dificílimo provar isso, essas questões técnicas e tal. E a... é difícil. Exatamente. É aquela história, vale a pena para eles, então eles continuam com essa mesma postura. A questão dos valores são muito baixos, o próprio trabalho que é pago para o advogado também, às vezes, não compensa, afasta muitos profissionais. Então, assim, é um assunto que teria que ser olhado com mais cautela. E, assim, as agências reguladoras, como você mencionou aqui, deveriam tomar providências no sentido de punir de forma mais severa as empresas que cometem essas abusividades. Fernando, o nosso papel aqui, dentro do programa, das comissões, é fortalecer e debater assuntos. E assuntos nem sempre são agradáveis para alguns prestadores. E o código consumidor, ele existe justamente para a proteção do consumidor. Se o consumidor não pagar, for um mau consumidor, ele vai arcar e vai ser processado. E isso acontece. Como tem. Como tem pessoas que clonam cartão, que abusam, quer dizer, tem os maus. Mas o nosso papel aqui é fortalecer a nossa classe e fortalecer o cidadão que está assistindo. Nem só o advogado vê o programa o telespectador também. E isso é algo que incomoda muito o brasileiro. Nós estamos fazendo um trabalho justamente pela Comissão de Defesa do Consumidor no sentido de trazer muita informação. É um trabalho até pedagógico. Estamos criando subcomissões dentro da própria comissão para atuar em diferentes frentes. E uma delas é justamente envolve a questão das baixas indenizações. Temos uma outra subcomissão que trata das concessionárias, água, energia, gás. Temos subcomissões que atuam diretamente com o PROCON. Inclusive, nós estamos fazendo um trabalho bem interessante para quem se interessa na área de Direito do Consumidor. Fica aqui meu convite para vir integrar a nossa comissão. Vale muito a pena. Fazemos muito networking, aprendemos muito. Tem pessoas do mais alto nível intelectual dentro da comissão. E vale muito a pena. A gente está fazendo um trabalho bem legal mesmo dentro da comissão. Isso é muito importante e esse é um recado para o advogado que assiste, telespectador, porque eles têm que saber os seus direitos e se nós pudéssemos reivindicar alguma coisa, certamente seriam coisas que mexem no nosso dia a dia. E isso incomoda muito o brasileiro. Os telefonemas indesejáveis toda hora, eles não colocam no sistema, ligam a gente do Brasil inteiro que você não sabe que um não se comunica com o outro e você está em um estado de nervos. Por exemplo, nós estamos aí na volta de pandemia, quer dizer, todo mundo com a flor da pele, trabalhando, tentando conseguir dinheiro, e aí você sai do supermercado, paga uma fortuna, e aí toca ali, fala, senhor, você quer... E atendente, coitado, quer dizer, está fazendo o trabalho dela, você te conta porque já ligaram igual ela, oito pessoas. E eles não se comunicanam. Esses problemas a maioria das vezes são gerados exatamente por provocação das próprias empresas. Você está lá na sua, quietinho, satisfeito com o serviço que está sendo prestado e eles vêm, te ligam, insistem, olha, tem uma promoção aqui, ofertam situações melhores, você acaba aderindo e quando você vê, você caiu numa espécie de armadilha porque você passa a ter uma nova fidelidade, você acaba, às vezes, pagando um valor mais alto do que você vinha pagando e o serviço acaba sendo sempre o mesmo, não existem melhorias de fato na prestação do serviço e isso, você tocou num assunto sobre a pandemia, a Câmara de Deputados tentou aprovar uma lei durante a pandemia mesmo que proibia a cobrança da multa por quebra de fidelidade, que é uma coisa durante a pandemia era justo, a pessoa já está sem condições do básico, se ela rescindiu o contrato com a operadora não é justo ser cobrada pela fidelidade, só que a pandemia já está acabando, se pode dizer que não acabou e a lei acabou, não passou para ser lei, é só um projeto, então, mas era algo muito interessante, deveria ter sido melhor elaborado, se desse certo seria muito bom. o nosso tempo está acabando, mas o Fernando vai sempre estar voltando, o pessoal do direito do consumidor aqui, porque tem muitos assuntos, muita coisa para debater, eu tenho certeza que para a gente fortalecer e acabar com esse sistema, o Brasil é um, na verdade, a ideia que eu tenho são feudos, que não importa a área, que eles se consolidam e não deixam ninguém entrar e tudo mais, o mundo tem, o mundo, você vai à Europa, os Estados Unidos, são serviços baratos e uma gama de empresas que vai te satisfazer e nós não, nós somos um país que fomos presos. A luta do brasileiro tem muita coisa para se lutar, às vezes se perde tempo lutando com coisas que, ou se debatendo com coisas que não vão a lugar nenhum, mas tem muita luta e aí a Comissão está fazendo um brilhante trabalho, aqui eu quero te convidar, te agradecer, te parabenizar e quando tiver outro assunto aqui para a gente debater, isso, o código consumidor é uma coisa que tem muita internet, daqui a pouco até dentro do metaverso nós vamos ter, dentro do consumidor que é um assunto que a gente está introduzindo aqui, falando muitos jovens aqui sobre isso, mas o código consumidor, entre outras coisas aí a gente sempre tem que debater. Muito obrigado, Fernando, até a próxima. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar sobre direitos do consumidor e fico à disposição sempre que vocês precisarem, tá bom? Um abraço. Um abraço.